E a Louvre com a super promoção de inverno, no começo do inverno, toda a loja. A Louvre é multimarcas, então toda a loja. Animale, Sacada, Fórum, todas as marcas com 30% de desconto. Você escolhe a peça e o desconto é 30%. Por exemplo, nós estamos aqui numa arara da Sacada, que é uma roupa muito bonita, muito bem elaborada. Veja você, um conjunto pespontado, em tricoline, que veste bem e é confortável. 30% de desconto. As roupas sempre muito adequadas a Ribeirão Preto. Aí você tem preferência por um longo. Olha que lindo este. Esse longo que faz um coquetel, faz um casamento, faz aniversário. 30% de desconto. Depois você pega também as blusas de golinha alta, que estão super em moda, super em alta. Tanto sem manga, como com manga. Várias cores, todos os tamanhos. 30% de desconto. A loja toda. Você escolhe a peça que você gosta. Da Animale, da Sacada, da Lança Perfume. E você tem 30% de desconto. Promoção de inverno, no começo do inverno. E isso é só aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.